Olá, eu sou Alexandre Ragozino da Escola de Operadores e agora eu vou falar sobre autossabotagem no day trade. Isso é uma coisa que é muito comum e eu quero usar aqui como exemplo uma das últimas sessões de coach que eu realizei, onde um trade começou a discutir as operações que ele tinha feito e o resultado dele tinha sido muito negativo no dia. E eu perguntei, poxa, mas o que você fez aí? E ele, pô, eu fiz preço médio contra mim. Eu acreditei que o dólar, isso no dólar futuro, na BMF, eu acreditei que o preço ia voltar ao meu favor. Conforme ele caía, eu comprava, caía, comprava, caía, comprava, fiz preço médio e, poxa, ele nunca mais voltou e a minha perda foi enorme. E eu comentei com ele e falei, olha, isso aí não é raro, né, claro que é um erro grave que você deve evitar para o resto da sua vida. E para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma lista comportamental. E um dos itens da sua lista comportamental é justo esse, nunca fazer preço médio contra mim. E aí essa pessoa pegou um papel e mostrou para mim na tela do computador, olha, está aqui, está escrito, e era um post-it e estava escrito lá. Não fazer preço médio. Ou seja, ele auto-sabotou a própria regra dele. E isso causa um efeito psicológico muito grande. Quando a gente, puxa, comete um erro ou dois, tudo bem, né, errar é humano, aprendo com um erro, etc. Mas quando a gente comete um erro grave desse, sendo que a gente anotou, né, a gente mesmo anotou para não fazer e o papel estava na nossa cara ali no computador, a gente olhando aquilo e fazendo o erro, né, como se, não sei, né, você visse uma onda de 30 metros e vai querer atravessá-la nadando. Você está vendo a onda, puxa, sabe que você vai, né, vai morrer afogado, mas você quer atravessar. Então, essa auto-sabotagem, ela é muito comum e para a gente resolver, a gente tem que ter a disciplina de efetivamente seguir as nossas regras comportamentais. Um outro exemplo muito famoso que leva, né, muitos day traders a não terem os ganhos ou a consistência que desejam ou almejam é não aceitar a perda máxima do dia. Isso também é uma auto-sabotagem. Muito provavelmente vocês devem ter isso anotado na lista comportamental. Ah, dois stops por dia, chega, ou alcancei minha perda máxima, minha perda máxima do dia, desliga o computador, fecha a plataforma. Mas daí chega na hora, você se descabela e quer recuperar aquilo. E você poderia muito bem ter parado com, vai, vamos dar, chutar um número aqui, ter parado com menos 300 reais e o seu dia acaba com menos mil. Então, puxa, acabou pior do que antes, né. Então, isso também é uma auto-sabotagem muito comum por causa desse impacto psicológico da gente não aceitar a perda. Então, de novo, uma maneira que é simples de falar, mas muito difícil de implementar, mas que é extremamente necessário, é crucial para evitar a auto-sabotagem, é a gente efetivamente seguir à risca as nossas regras comportamentais. É isso, então. Acesse o nosso site para terem acesso a todos os cursos gratuitos que a Escola de Operadores oferece. Nós somos pioneiros na educação financeira gratuita para renda variável no Brasil. Um abraço, até mais. Tchau.